Bom dia, meu senhor apresentador. Bom dia, bom dia. Você está aqui na presença da Cátia Nelogo. Você está aqui no município da Quilamba-Kiash, onde estamos lá para você? Bom, nós só podemos falar a nível do Quilamba-Kiash. Eu sou a administradora do Quilamba-Kiash. Mas nós vamos garantir que essa iniciativa pode ser transmitida a outras comunidades. Nós estamos solidários com os nossos irmãos do Banco Democrático, que estão na situação de deslocar-nos de maneira certa. Estamos juntos, vamos fazer todo o possível de trazer aqui os nossos bens, a nossa solidariedade. Eles podem contar conosco. Obrigado, mamãe. Vamos lá para o bolo.